Olá malta como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 241 da nossa série single player Eu arranjei aqui um novo amigo, é aqui a nossa amiga aranha Onde é que tu estás? Queres aqui um bocadinho de carne? Não, eu acho que ela vai comer o porco diretamente Acho que ela não gosta aqui da carne já cozinhada E bem, na última semana saiu um episódio extremamente pequeno E esta semana vou tentar colocar um bocadinho maior Aliás, eu quero acabar aqui a farm de canas de açúcar Vocês já não devem suportar tão pouco, já estão fartos de mim Eu entretanto também venci do jogo sem desligar as máquinas como deve ser E elas encaravaram aqui em meio do obstáculo Mas sinceramente não faz assim muita diferença E bem, vocês estão a ver que eu acabei entretanto de fazer aqui as pequenas pistas Onde os minecart shoppers vão passar por baixo das canas e as vão apanhar E bem, agora vou fazer aqui umas pequenas estações de minecart Onde se todos os itens que os minecart shoppers apanharem vão dropar todos nos baús E depois esses baús vão expelir contra uma corrente de água E essa corrente de água vai para um baú principal Aquela esqueleto ali tem as calças do pai Olha lá, estão tão largas E ai zombie, ajuda-me Vamos mexer daqui Luís, outra vez Outra vez a farm de canas de açúcar Já que há uns 10 meses estão a pôr esses vídeos Aqui na farm de canas de açúcar E isso já enjoa É verdade, isso é verdade Mas acreditem que hoje vai ficar terminado Vai ficar Eu espero bem que sim, mas vai mesmo Já fiz aqui um pouco de progresso Vocês podem ver que eu tenho progresso até lá ao fundo Só que é bem mesmo tudo E só me falta aqui uma para vos mostrar como é que isto aqui se faz E bem, eu vou estender aqui um bloco para a frente Vou colocar dois blocos Aqui destes aqui E vou colocar dois shoppers a olhar para o chão Eventualmente depois os itens que os minecartes colocarem nestes shoppers vão para o baú E a partir desse baú é que eu vou fazer a descarga dos itens para uma corrente de água E bem, tenho então aqui os shoppers Vou anotando, estão a anotar Então vocês estão a ver isto bem Se não tiverem podem passar atrás E bem, vou continuar a colocar também aqui Ahhhh Já eu vou ter que bater aqui este minecart Ah ok, eu fui embora Melhor ainda Eu vou tirar daqui também este bloco Vou colocar então assim Assim também E vou colocar assim E bem, vocês vão ver que isto aqui está apagado Os minecartes quando virem para aqui Eles vão acabar por parar Bem, agora eu vou colocar aqui dois blocos Para que o minecartes não saia daqui para fora E vou até colocar aqui dois comparadores Vou colocar aqui o outro E agora eu coloco aqui dois blocos assim E vamos colocar aqui também o comparador Bem, agora é muito simples Agora basta colocar aqui duas tochas E vou também colocar aqui dois Aqui rapidamente olhar para aquele bloco E agora vou colocar então aqui dois blocos na frente Isto aqui é muito simples Os minecartes vêm com vários itens Quando eles param aqui O comparador vai ler que estão itens aqui neste hopper Vocês vão ver que vai desligar aqui o carril Como o carril está parado Do minecart fica sempre a distribuir os itens E quando os itens acabam Vocês vão ver que isto aqui volta a ligar E o minecart volta a abalar Muito simples Eu já tinha mostrado isto aqui noutras farms E bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu agora vou ter que cavar isto aqui bem Bem escavadinho E vou ter que colocar aqui vários baús Por baixo aqui destes hopperes Chegou aqui a parte do vídeo Onde eu vou fazer aqui mais uma vez o beacon E parece que é a parte onde eu costumo sempre falar com vocês E bem, desde já muito obrigado pelo boi que vocês têm dado Portanto, ultimamente eu tenho visto menos feedback da vossa parte Mas eu também sinto que eu não estou a esforçar-me tanto como antigamente Eu não sei se isto deve-se a... Eu não sei bem Desde que eu fui para o Dubai Eu sinto que eu não tenho estado com tanta atenção no canal Eu já não... Sinto que eu não vou logo ver os comentários comia antes Sinto que para gravar um vídeo já não... Pelo menos para já eu não tenho aquela empolgação com antes Mas isto é que é porque eu realmente estou muito empolgado de que venha o Minecraft 1.13 Eu sinto que vai me dar muita motivação Porque neste momento eu sinto que os projetos que eu tenho aqui no jogo Vocês já viram muito e já estão muito saturados E eu realmente estou muito entusiasmado para que saia também um pouco de 1.13 Um pouco de coisas novas para que vocês vejam coisas novas E que também experimente coisas novas E portanto isso eu sei que... Assim que o update sair Eu sei que isso aí vai melhorar bastante Mas em relação ao canal eu sinto que neste momento eu não estou a esforçar bastante E eu sei... Eu acho que sei bem porque Porque eu por vezes eu ponho matas na minha cabeça Que eu sei que vou cumprir e eu quero cumprir Mas infelizmente não é sempre é como eu quero ou como eu desejo E eu acabo por ficar um bocadinho em baixo e acabo por desmotivar um pouco Mas isto não quer dizer que eu não goste de fazer vídeos Ou que deixei de gostar de fazer vídeos Eu continuo a gostar obviamente Se não eu não estava a fazer neste momento Mas eu sinto que por vezes isso acontece muito comigo Eu sou uma pessoa que costumo sonhar um pouco alto E começo a imaginar coisas como eu gostava que acontecesse E quando não acontece eu por vezes fico um pouco desanimado Mas não se fia muito nisso porque eu estou aqui com os vídeos E vocês sabem que eu gosto muito de fazer vídeos para vocês E eu até tenho tentado mudar um pouco o meu estilo de como fazer vídeos Vocês sabem que eu não tenho assim bem um estilo certo Eu ainda estou a tentar adaptar-me Mas eu sinto que neste momento estou com um estilo que a maior parte de vocês gosta E se vocês estão a gostar eu também gosto Eu acho que neste momento estamos numa espécie de equilíbrio Muita gente também me pede para que eu ponha memes Para que eu ponha certos tipos de músicas Eu antes era completamente contra em relação às músicas Ou seja, eu não ponho a música porque eu acho que não se enquadrava muito no estilo de gameplay Mas como vocês já devem ter reparado é um modelo para que a minha opinião sobre isso Eu tenho que postar algumas músicas de fundo em algumas partes do vídeo Às vezes ponho, outras vezes não ponho Depende se eu quero música ou se não quero E vocês estão a ver que eu acabei por conseguir enquadrar música nisso Em relação a memes eu acho que não fica nada bem no meu estilo de jogo Eu acho que memes fica bem para a malta BR Ou seja, é que são todos aí dos memes E pelo menos eu acho que a malta PT quando utiliza memes É sempre um bocado estranho, sinceramente Eu acho que nunca fica assim muito bom Mas bem, essa é só a minha opinião Entretanto também já deve ter sido um vlog eu aí no Dubai Eu ainda não sei o vosso feedback Mas, já, eu espero que seja bom Ok, já fiz aqui um pequeno espaço Agora vamos fazer então aqui uma crafting table Que eu por acaso já tenho, não preciso de fazer Não sei porque que estou a fazer Mas quero fazer aqui alguns baús E temos aqui 28 que deve chegar Eu penso que sim Vamos colocar dois baús aqui a cada dois hoppers Vai chegar perfeitamente para o que eu quero Ok, eu vou até que fazer aqui uma pequena alteração Em vez de colocar logo aqui o baú não Eu vou colocar um baú um bloco mais abaixo E vou até que pôr aqui os hoppers um bocadinho um bloco mais baixo também Ok, já coloquei os baús todos Também já coloquei aqui os hoppers Vocês estão vendo que está aqui um bloquinho mais abaixo E bem, está na altura da gente fazer então aqui o sistema Que vai fazer com que os ítems vão todos para uma corrente de água Que eventualmente vão pôr uma sórdida de rumo Que nós vamos ter bem lá no meio Eu lá na farm de guardiões eu tenho o mesmo sistema E eu tenho esse sistema para cada dois baús Eu tenho esta máquina que eu vou fazer Mas como esta farm aqui não dá assim tantos tantos ítems Eu acho que vou fazer para quatro baús Vou fazer uma máquina destas que expulsa os ítems bastante rápido Eu acho que vai chegar perfeitamente Eu vou começar por colocar um dropper aqui bem centrado aqui nos baús E agora basta fazer aqui uma correntezinha de hoppers Que vai ter esse dropper Eu agora venho aqui por trás do dropper Vou partir daqui este bloco E até vou alterá-lo para um bloquinho mais bonito Para que eu saiba que está a redstone por cima Depois vou colocar aqui um repeater por cima E vou colocar um bloco por cima Muita coisa por cima Depois vou colocar aqui um comparador Depois um repeater Depois outro comparador Este comparador aqui vou ligar a luzinha Vou colocar aqui um bloco E depois logo aqui ao lado vou colocar aqui dois pedacinhos de redstone assim E vou colocar aqui um repeater E vou voltar a colocar aqui um bloco E bem para terminar basta tirar aqui estes dois blocos E vou colocar um pó de redstone mesmo por baixo deste bloco Que eu coloquei anteriormente E supostamente isto aqui vai estar a funcionar Vocês vão ver que eu vou colocar aqui vários blocos E supostamente Aqui o nosso relógio vai começar a expulsar aqui os itens E eventualmente vai estar aqui uma corrente de água E vai levá-los até um único ponto E desta maneira eu estando a colocar quatro baús Só para uma máquina destas Vou poupar bastante stamp e também bastante redstone Portanto agora vou acabar isto aqui E depois logo de seguida vamos testar Ver se isto aqui realmente está a funcionar certo? Redstone feito Eu fiz no total quatro máquinas O que me poupou imenso trabalho e também imenso tempo E entretanto eu que haver aqui um pequeno rego Onde eu vou colocar aqui gel Vai ser então aqui a corrente de água que vai fazer com que os itens Vão ter então outro ponto do mapa Mas bem para já vou só colocar aqui o gel Vou também colocar aqui algumas correntes de água Olá Eu acho que não é suposto estares aqui pá Sai lá daqui O que estás aqui a fazer? Ok corrente de água está aqui terminada Eu vou só colocar aqui uns bloquinhos para que os itens assim que saiam da dispensa Ou do dropper batam aqui nestes blocos e não façam glitch E bem agora os itens vêm todos ter aqui este preciso bloco E agora vou então fazer aqui um teste com as máquinas Eu vou até colocar aqui os vários carrinhos com os droppers aqui nas diversas estações Porque eu ainda não o fiz Bem vocês estão a ver que eu fiz aqui um pequeno símbolo no chão Isto aqui não é um símbolo qualquer Isto aqui é um símbolo que invoca itens E eles vêm parar aqui Ou então é assim um simples elevador de itens que eu coloquei aqui Igualzinho àquele que eu tenho lá na minha farm de guardiões Mas bem vamos então testar aqui e ver se ele está a funcionar Eu vou colocar aqui 10 itens de terra Eles vão lá para baixo para o corrente de água E vocês vão ver que automaticamente eles vão começar a subir Vocês agora conseguem ouvir o dropper E bem eles estão a ouvir Entretanto eu também fiz uma linha de redstone que liga todas as máquinas Ou seja quando eu carregar este botão Todas as máquinas vão avançar e vão começar então a partir Eu já vos mostrei esta visão várias vezes mas ela acaba por ser sempre muito fixe Será que eu consigo acertar aqui não Ok pois assim não convém Será que eu consigo acertar logo ali à primeira Será que eu sou o sniper Vamos lá ver Ah ficou mesmo muito perto Ok vamos fazer isto aqui de uma maneira um bocadinho diferente O botão se calhar é um bocadinho pequenino demais Opa finalmente Finalmente eu estou aqui há quase uma hora e meia Mas finalmente consegui as máquinas estou então a lavrar aqui as canas de açúcar E bem ainda há uma coisa que eu também tenho que fazer e vai ser já a seguir E o que é que se passa ali Ah é só aqui os blocos fantasma que vão desaparecer no Minecraft 1.13 Este bug aqui está reparado para o Minecraft 1.13 o que é muito bom Outra coisa que eu tenho que fazer vocês estão vendo Quando as máquinas chegam lá ao fundo eu tenho as estaçõezinhas que vão fazer com que elas voltem para trás Ou mesmo estas aqui que fazem com que ela leak Mas vocês estão vendo que os blocos de slime passam entre aqueles blocos ali E eu ali não tenho blocos nenhum em termos de folhas Ou seja alguns itens acabam por passar aqui do perímetro e algo que eu não quero Eu vou ter que expandir aqui um pouco a nossa cerca Para que os itens não se vêm embora Como vocês estão vendo tenho aqui algumas canas que fugiram Eu vou fazer com que este bloco venha um bloco para trás Eu vou fazer o mesmo com o bloco da folha E vou ter que fazer também com que o carrinho venha também um bloco para trás Porque neste momento eles vêm até aqui E eles tem que andar pelo menos mais dois blocos Bem se agora for ter aqui ao nosso tapete mágico Deve estar aqui algumas canas de açúcar Vocês estão a ver que elas estão a subir Entretanto já se passaram dois dias Eu já fiz vídeos sobre o Slapjot esta semana E ela está mesmo muito boa Eu aconselho vocês a passarem pelo meu canal e assistam E se vocês também não viram o vlog assistam Porque ele teve um feedback não tão grande como eu estava à espera Eu já fiz aqui o progresso que eu vos tinha dito Eu vou só ligar aqui a máquina e vou então mostrar-vos como é que isto aqui está a funcionar Bem a máquina está a funcionar E vocês estão a ver que os itens começam a ser empurrados para a frente dela E se vocês repararem bem Estes itens aqui estão a ser transportados Posso dizer assim por cima das folhas O que não é muito bom Porque os minecarts não conseguem apanhar estes itens Então o que é que o gênio Douglas pensou? O que é que eu pensei em fazer? Em vez de eu fazer uma extensão de filinhas de minecarts E essa trabalheira toda não Eu fiz aqui uma simples corrente de água Onde os itens que vem por cima destas folhas caem nesta corrente de água E vão sempre andando, vão sempre andando, vão sempre andando E vão acabar por cair neste ponto aqui As canas de açúcar juntam-se todos neste preciso ponto O que é muito bom porque assim que o minecarts chegar aqui Tanto o do lado esquerdo como o do lado direito vai apanhar E vocês estão a ver que eles ainda não vieram Bem eu estou a reparar que isto aqui está a ter um pequeno erro em relação aos cartes E eu ainda não percebi qual Eu sei que os carrinhos estão cheios Mas eles simplesmente não estão a parar nestas pequenas paragens para descarregar os itens E eu não sei bem porque Vocês estão a ver que este carrinho aqui está cheio de itens Ele vem até aqui e ele simplesmente não quer parar Eu vou só fazer aqui uns pequenos testes Eu vou fazer aqui uma cópia do mundo E quando eu decifrar o que é que se faça por aqui eu já volto com vocês Eu por acaso já tinha reparado que havia qualquer coisa que não estava bom Mas eu não sei porque é que isto está assim Bem acabei de achar aqui o erro e é algo tão simples mas eu pensei que não ia acontecer Vocês vão ver eu vou tirar daqui este hopper E eu vou colocar aqui um baú Certo? Ou seja ao invés deste hopper estar a transferir para outro hopper Vai estar a transferir para um baú E vocês vão ver que vai funcionar É só isso meu E qual é que porquê? 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 Porquê que isto não pode transferir para outro hopper? Vejam só O lado direito não fica Mas do lado esquerdo fica E porquê que ele entrou para dentro aqui do... Porquê que ele está aqui dentro mesmo? Mas bem Vocês estão vendo que os ítimos estão a ser transferidos Ok funciona meu Portanto Já parece que eu vou ter que fazer aqui uma pequena modificação Que não me custa assim tanto Eu só vou ter que colocar aqui os baús como eu tinha que pôr inicialmente Ok o bug foi reparado E vocês estão vendo que todos os carrinhos estão parados praticamente Estavam todos praticamente cheios Eles agora estão aqui a descarregar tudo O que é muito bom Vejam só Os hoppers estão completamente cheios Vejam só aqui os hoppers Do nada ficaram cheios Do nada ficaram cheios meu Aqui uns baúzinhos que eram meus Isto realmente agora está aqui muito eficiente Vejam só Finalmente está feito isto aqui está a descarregar os ítimos como deve ser Vejam só gente Portanto deixei aqui dois baús que estavam ali dentro dos carrinhos O que é muito bom Ainda está aqui mais um pouco Vou para ele Vou aqui para a ultima vez colocar aqui a máquina a funcionar E vocês vão ver aqui os ítimos a começar a ser explícitos Agora até coloquei no F3 mais B Para vocês verem eles A saltarem aqui com as máquinas O que é algo engraçado E quem está ali? Um zombie? Não um enderman Estava ali a saltar Como eu tenho ali a barreira de folhas Vocês vão ver que os ítimos vão ser empurrados contra elas E os que estão em cima das folhas Também vão todos aqui para esta pequena correta água Exatamente E agora vão todos para o meio Agora sim consigo-vos mostrar isto aqui a condições Os ítimos vão todos aqui para o meio E quando passar aqui um carrinho Vai apanhar aqui estes ítimos todos Que vai estar aqui neste óper central Eu se calhar até devia dividir isto aqui em 3 Ou se calhar em 2 Ou seja, começava daqui E os ítimos iam para aquele cantinho E daqui iam para aquele cantinho Para que o mesmo minecart não fique cheio Este aqui foi então o último episódio nesta farm Eu espero que vocês tenham gostado deste projeto Eu gostei bastante Foi algo diferente Mas está na altura de fazer outra coisa diferente Porque já foi quase 4 episódios seguidos Ou foi mesmo 4 episódios seguidos nesta farm Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem um gosto Se não gostaram digam porque E é isso Espero que tenham gostado E a gente veja a próxima Tchau Tchau